Estimados Ramaldenses, minhas amigas e meus amigos. Antes de mais, permitam-me agradecer a cada um de vós poder hoje contar com a vossa presença, neste que é um momento tão especial e importante para mim, mas também para o futuro de Ramaldi e dos Ramaldenses. Fico muito grata e sensibilizada. Começo também por agradecer ao Dr. Rui Moreira pela confiança em mim depositada ao desafiar-me para esta missão, de forma simples, direta e recusável, quando me abordou dizendo Patrícia, és a minha candidata à presidência da Junta de Ramaldi. E se era impossível dizer que não, resta-me estar à altura das suas expectativas e do movimento que representarei nesta corrida autárquica. O desafio já de si é difícil e é tão maior a responsabilidade, considerando o legado que todos conhecemos e reconhecemos como de excelência, nomeadamente Dr. Manuel Maio, meu mandatário, e Dr. António Covoia, meu primeiro proponente. Obrigada pelo vosso trabalho e dedicação em prol de Ramaldi nos últimos 20 anos. Juntamente com a minha equipa, trabalharemos com todas as nossas forças e empenho para que se consigam orgulhar de nós. Agradeço por último, e não menos importante, aos que disseram sim ao meu desafio e aceitaram fazer parte da nossa equipa. À minha família aqui deixo um agradecimento especial, pelo apoio constante e por compreenderem as minhas, e ultimamente mais frequentes, ausências. Para quem ainda não me conhece, sou Patrícia Rapazote, e permita-me que de forma breve vos fale de mim, da minha relação com Ramaldi e do meu percurso autárquico. Portuense de jama, ramaldense de coração. Bioquímica de formação, cedo percebi que o laboratório não tinha o contato humano que me preenche e para o qual estou vocacionada. A ausência desses aspectos, cruciais para a minha realização pessoal e profissional, levou-me a enverdar pela área das ciências farmacêuticas. Ao longo de mais de uma década, dediquei-me à prática de farmácia comunitária, onde o contacto com as pessoas, as famílias e comunidade em geral sempre me apaixonou, permitindo, em muitas ocasiões, que eu fosse família, amiga, confidente, apoio na solidão e conselheira. Posteriormente, enverdei pela área dos recursos humanos, mais uma vez movida pelo meu gosto pelas pessoas e pelo impacto que têm nas organizações e nas mais diversas instituições. São as pessoas que transformam, positivamente, a vida em sociedade e é com a mudança de pequenos gestos e comportamentos que conseguimos evoluir. O meu contato com o Ramalde e as memórias que tenho daqui vêm de longe. Na visita à casa dos meus avós, nos anos de estudante no Colégio de Rosário, na primeira e inesquecível francesinha que comi, nas saídas à noite no Via Rápida, todos os caminhos pareciam conduzir-me até Ramalde. Mais tarde, e pode mesmo dizer-se de forma inesperada, iniciei o meu percurso autárquico nesta freguesia em 2002. São por isso quase duas décadas de trabalho e dedicação a este território, através da minha participação enquanto membro da Assembleia de Freguesia, tendo nos últimos oito anos tido a honra e o privilégio de presidir a Assembleia de Freguesia de Ramalde. É destas experiências que retirei muito dos valores que quero transpor para a minha gestão autárquica, caso venha a merecer a confiança dos ramaldenses. É fácil apaixonar-nos por Ramalde, uma freguesia dinâmica, jovem, com um forte polo de emprego e atividade económica. Ainda hoje, saíram os resultados preliminares dos censos 2021. E Ramalde apresenta um crescimento de 2,2% em população residente na freguesia relativamente aos dados de 2011. Ramalde continua a crescer. É um território cheio de oportunidades e de projetos para o futuro nas mais diferentes áreas. No ambiente, através da criação do Parque Linear da Ribeira da Granja, que se irá desenvolver desde a zona do Viso até à circunvaluação, na envolvente dos terrenos onde vai ser construída a futura sede da Liga Portugal, Ramalde passará a ter um importante pulmão verde, essencial para a qualidade de vida da população. Ganharemos também o Parque da Pelada, que está a ser requalificado pela sua proprietária, a Santa Casa da Misericórdia do Porto, para ser aberta ao público. E sendo Ramalde uma freguesia com um passado marcadamente rural, que ainda hoje preserva esses traços, por que não a junta de freguesia estimular e apoiar a criação de hortas comunitárias? Em articulação com a Câmara Municipal e com privados, estou certa que podemos dar um grande impulso nesse sentido, com todos os ganhos supervenientes, da redução de despesas fixas das famílias com a conta da mercearia, à sustentabilidade ambiental e à promoção de hábitos de alimentação saudáveis. Na área da economia e criação de emprego, recordo o projeto municipal para a requalificação da zona industrial do Porto, que visa reconvertê-la numa zona empresarial por excelência, um dos maiores polos de emprego e atividade económica da cidade. Os primeiros passos estão dados. Há empresas que tenham escolhido esta zona de Ramalde para se instalarem, como é o caso da única empresa nacional que produz hardware para a indústria aeroespacial e a Fair Journey Biologics, empresa da área das ciências da vida, que irá empregar 40 doutorados e profissionais altamente qualificados. Estão a surgir outros locais da freguesia que são altamente apetecíveis, como o Porto Office Park, na zona da Boa Vista, e a futura renovação da zona de foco, que finalmente vai ver surgir projetos de nova habitação e escritórios. Não tendo competências nesta matéria, a Junta de Freguesia de Ramalde pode e deve ser interlocutora e parceira do município nestas oportunidades. E se queremos estar na linha da frente na criação e fixação de emprego, temos de garantir respostas sociais e educativas às famílias com qualidade. Para isso, tudo faremos e colaboraremos para que a Câmara e a Segurança Social criem estruturas em Ramalde para a instalação de mais creches e atividades de tempos livres para as crianças. Na freguesia de Ramalde há muito que é reconhecida como pioneira na implementação de atividades de enriquecimento curricular e na extensão dos horários. Iremos manter e aprofundar esse trabalho de forma a garantir a adequação do horário de funcionamento das escolas às necessidades das famílias. A Câmara recuperou as escolas do primeiro ciclo do ensino básico da freguesia e está já pronto o projeto para a recuperação da escola dos Correios. Tudo faremos para que no âmbito da transferência de competências, a Câmara promova a reabilitação de todas as escolas, nomeadamente do segundo e terceiro ciclos do ensino básico. Na área do desporto, temos hoje o Parque Desportivo de Ramalde, antigo campo do Inatel, que a Câmara requalificou e abriu a população ainda no primeiro mandato do Dr. Rui Moreira. Este é um caso paradigmático de como o trabalho não se esgota numa única intervenção. Pois, entretanto, foi construído o primeiro skate-parque da cidade e hoje prepara-se a ampliação do Parque Desportivo de Ramalde, onde será inserido um novo parque infantil, num investimento municipal de 3,5 milhões de euros. No Plano Diretor Municipal, que foi aprovado recentemente, está prevista a existência de um equipamento desportivo no terreno do campo da rama ramaldense. Três bairros da freguesia, Ramal do Meio, Viso e Francos, integram o Desporto do Bairro, programa dinamizado pela empresa municipal Ágora, com o intuito de inspirar e motivar os mais jovens pelo desporto, ajudá-los a encontrar um caminho, potenciando novas aprendizagens e novas competências sociais, diluindo barreiras culturais e geográficas. Em suma, um projeto de presente e de futuro. E como há pouco referi, teremos também a CEA da Liga Portugal, num investimento privado que vai rondar os 18 milhões de euros. Em matéria de mobilidade, a freguesia de Ramalde vai beneficiar de um novo arruamento previsto para acompanhar toda a extensão da linha do metro. Uma oportunidade única para sergir a cidade e criar uma nova frente urbana, desde a Boa Vista até Ramalde. Ramalde, uma freguesia de contrastes socio-económicos, onde ainda é possível conviver com os três setores da economia. Desde sempre considerada uma freguesia rural, não obstante, acompanhou o desenvolvimento industrial e, consequentemente, a proliferação dos setores de serviços. Como consequência, é possível observar o desenvolvimento sustentável ao nível do território, onde o seu parque habitacional, embora diferenciado, é um bom exemplo da evolução económica e de inclusão social. A zona da Pelada, onde estamos agora, outrora campos agrícolas, é hoje um foco habitacional com mais residentes do que alguns concelhos do país. Como o Manuel Maio dizia, com mais população do que a cidade de Valença. E porque a densificação deve ser acompanhada de espaços que equilibram do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, estou certa que os novos espaços verdes que já mencionei, o Parque Linear da Ribeira da Granja e o Parque da Pelada, vão contribuir para esse equilíbrio, a par de outras intervenções mais específicas. E se falamos da habitação, que efetivamente é uma necessidade básica que permite garantir os demais direitos fundamentais, como a saúde, a educação, o emprego e o bem-estar, não posso deixar de referir o investimento no município do Porto, através da Dome Social, na repuração e manutenção dos bairros sociais. Campinas, Ramalde, Correios, em Pereirola, entre outros, mostram-me bem a forma exemplar como a Câmara tem tratado bem os cerca de 4.600 ramaldenses que vivem em habitação social. Sei que está em curso o projeto para os arranjos exteriores do bairro das Campinas e que o Sr. Presidente da Câmara anunciou recentemente que iria tratar de realojar os residentes do património dos pobres de Pereirola e que aí vai construir o primeiro condomínio adequado a pessoas com problemas de mobilidade, sejam pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência, promovendo a inclusão e a vivência comunitária. Ramalde será pioneiro neste tipo de iniciativas. Muito obrigada. Recordam-se como é que era o Centro de Saúde Ramalde? Foi a Câmara do Porto que o construiu e disponibilizou ao Ministério da Saúde para melhor servir os ramaldenses. Sei que ambos os presidentes da Junta, Manuel Maio e António Gouveia, tiverem um papel essencial neste processo. E podia continuar a referir vários outros projetos que evidenciam as preocupações sociais. Esta será também uma das nossas prioridades. Aqui também há, e vai ter que continuar a haver, um Porto mais próximo das pessoas, mais igual e mais coeso. É em Ramalde que está instalado um dos equipamentos esportivos mais modernos da cidade do Porto. É aqui em Ramalde que estão localizados os mais modernos equipamentos de escritórios da cidade do Porto, onde empresas nacionais e estrangeiras podem instalar as suas sedes e escritórios. É aqui em Ramalde que se encontram as melhores escolas secundárias do país. Quer públicas, quer privadas. Aqui há Ramalde, e há muito em Ramalde, mas queremos mais para tornar Ramalde ainda melhor. E é exatamente por acharmos que ainda há muito para fazer que a nossa equipa se propõe, nos próximos quatro anos, a tornar Ramalde ainda melhor. Um local onde avós, pais, filhos e netos vão querer viver, vão querer visitar, vão querer trabalhar, vão querer estudar. Há pouco chamei a minha equipa. O objetivo é claro. Quero que todos os ramaldenses nos conheçam e que saibam que gostamos e estaremos sempre aqui. Se nos virem na rua, num café, num supermercado, onde quer que seja, abordem-nos e sugiram como podemos ajudar a melhorar a vossa vida. É isso que vamos querer sempre. Por isso mesmo, a Junta tem de ser uma casa de portas abertas para os ramaldenses. Por isso mesmo, Por isso mesmo, pretendemos continuar com o bom trabalho que tem vindo a ser realizado e fazer, se possível, ainda melhor. Em linhas gerais, permitam-me partilhar convosco alguns dos nossos principais compromissos. Em matéria de educação, é nossa prioridade continuar a promover o enriquecimento curricular das crianças e jovens e dinamizar a oferta de formação profissional e de cursos de formação para jovens e adultos, de forma a estimular o emprego jovem e combater o desemprego. Pretendemos igualmente apostar na juventude, com políticas vocacionadas para as competências digitais, desporto, cidadania, voluntariado e responsabilidade ambiental. No que diz respeito aos idosos, aos jovens há mais tempo, vamos assegurar a referenciação dos que vivem em situação de isolamento e sinalizar as famílias carenciadas. Queremos criar uma bolsa de voluntariado com base no movimento associativo, instituições, empresas e na universidade intergeracional, bem como promover programas e iniciativas culturais que dinamizem a vivência em espaço público da freguesia. Tudo faremos para garantir a manutenção da qualidade de serviço público prestado, do espaço cidadão aos correios e cemitério, entre outros apoios. E para simplificar e agilizar o contato dos ramaldenses com a sua junta de freguesia, através da disponibilização de plataformas para reporte e comunicação dos principais temas que careçam de intervenção. Não será, contudo, este o único meio de reforço de proximidade com os ramaldenses. Promoveremos ainda presidências abertas pela freguesia, com o intuito de estimular este diálogo que queremos cada vez mais próximo e participativo. Em suma, proximidade, disponibilidade, proactividade. E, Dr. Rui Moreira, conto consigo e com a excelente equipa de vereadores que sairá destas eleições para, em conjunto, trabalharmos na melhoria de ramaldes. Mas, para isso ser possível, precisamos do vosso voto. E todos os votos contam. Com uma maioria, poderemos colocar em prática e executar aquilo que consideramos essencial para a nossa freguesia. Queremos que os ramaldenses sintam cada vez mais orgulhos de serem de ramaldes. Como cantavam os Opa, ramaldes, somos o que somos, mostramos a nossa essência, seja lá para onde formos, ramaldes é a referência. Aqui há ramaldes, há muito em ramaldes, mas daqui a quatro anos haverá ainda mais ramaldes. Aqui há Porto, agora e sempre. Muito obrigada. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria naturalmente cumprimentar a Patrícia e a sua equipe e agradecer terem alinhado nesta batalha em que estamos, porque uma batalha eleitoral é sempre uma batalha. Queria também naturalmente agradecer ao Manuel Maio, o seu mandatário, e ao António Gouveia, que é o atual Presidente de Junta de Ramalde. Temos aqui três gerações, eu espero que sejam três gerações mesmo de Presidente de Junta. Queria dizer que a Patrícia e a sua equipe vão continuar este trabalho que aqui tem sido feito e que é um trabalho absolutamente notável e que está à vista de todos. Eu lembro-me há oito anos atrás quando comecei a passear por Ramalde com o António Gouveia, também com o Manuel Maio, que me ia dizendo o que é que faltava para o Ramalde. E de facto algumas coisas foram feitas. Eu acho que o Centro de Saúde foi absolutamente, era uma vergonha o que se passava, não só no local onde hoje há o Centro de Saúde, mas o Centro de Saúde tinha excelentes profissionais, não tinha o mínimo de condições de acessibilidade. Era uma coisa absolutamente incrível e nós conseguimos fazer isso. O Inatel conseguimos fazer, conseguimos resolver o problema e conseguimos recuperar e reclamar para a cidade um equipamento fundamental e depois fizemos todos os outros investimentos que conhecem e que já aqui foram retratados. Mas como tudo acontece numa cidade, sempre que acontece isto numa cidade, à medida que nós vamos fazendo coisas, surgem outras coisas que têm a ser feitas. Nós reabilitamos o bairro dos Correios, mas logo a seguir surge outra coisa para fazer. É assim. E nós estamos convictos que aqui, em Ramalde, numa estreita colaboração com a Junta de Freguesia, que é o intérprete das necessidades dos ramaldenses, nós poderemos fazer, continuar a fazer o que estamos a fazer, corrigir alguns erros que há sempre e fazer melhor, fazer mais, fazer melhor, ajustando assim a nossa política à situação da Freguesia e à situação da cidade. Dito isto, queria também dizer-vos que nós fizemos uma aposta forte na Patrícia Rapazote, não só porque a Patrícia trabalha connosco desde o princípio, como aliás ela já sabe e já vinha trabalhando antes com o Manuel Maio na Junta de Freguesia, também porque o António Gouveia não quis continuar, portanto, o António Gouveia comunicou-me que não queria continuar, que achava que a sua missão por esta cidade e por ramaldos estava terminada, não sei como é que vai ser no sofá, mas depois eu falo contigo. Isto é porque a primeira vez que onde eu o convidei há oito anos atrás ele não queria aceitar e foi a mulher dele que disse ó António, não vais ficar sentado no sofá, mas agora, pronto, esperemos, vamos esperar que isto ainda dê qualquer coisa. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, tenho a certeza que fizemos uma boa escolha e no caso da Patrícia por uma razão que ela por humildade não disse, é que eu há um ano atrás convidei a Patrícia para ser minha adjunta na Câmara Municipal do Porto e ela tem estado a trabalhar comigo há mais de um ano e curiosamente uma das suas funções fundamentais tem sido a articulação entre a Câmara Municipal do Porto e as freguesias e compreendem, portanto, que a Patrícia tem hoje os instrumentos em termos da relação e daquilo que é o equilíbrio entre os legítimos interesses das freguesias e aquilo que é os interesses da Câmara porque muitas vezes eles não são absolutamente coincidentes porque os recursos não chegam para todos mas a Patrícia tem este engenho e tem este instrumento na mão e por isso, Patrícia tenho a certeza que nessa matéria vais entrar na Junta de Freguesia e não tens problema nenhum porque tiveste esta possibilidade por um lado de estar a trabalhar na freguesia como eleita e depois como a Junta do Presidente da Câmara com competência nesta área queria-vos depois dar alguma nota mais atual se me permitem sobre algumas coisas que hoje soubemos uma das coisas já aqui foi dito a população de Ramalde aumentou desde que nós chegamos ao poder aliás aumentou nos últimos 10 anos mas desde que nós chegamos à cidade desde que nós somos poder aumentou mas não foi só Ramalde que aumentou aquilo que hoje os censos demonstram é que depois de uma quebra vertiginosa de população que se iniciou no princípio dos anos 80 e que foi de facto uma desertificação progressiva da cidade durante duas décadas que depois começou a entrar num vale descendo uma rampa e começando a entrar num vale a verdade é que neste momento a cidade do Porto está a recuperar a população está a aumentar a população numa altura em que o país está a perder a população e está com um inverno demográfico e portanto para aqueles que achavam que havia aqui um buraco do donut aqui nem há donuts nem há buracos aqui há Porto aqui há Ramalde não há não há se quiserem comprar donuts compram em Lisboa porque onde estão a trabalhar lá perto do Parlamento há lá uma casa de donuts aqui nós pensamos nos donuts muito obrigado gostamos mais de outras coisas é mais tripas e francesinha nós somos mais isso depois queria-vos também dizer que relativamente algumas das promessas que nós temos acompanhado também são curiosas também ainda hoje ouvimos propostas a dizer que se tudo corresse mal para nós e corresse mal para alguém que o Porto havia de ter 13% da sua população viver em bairros sociais grande notícia eu não sei se vocês sabem que neste momento já há mais de 13% de pessoas a viver em bairros sociais eu por acaso até pensava que essa força política iria prometer que se governasse o país 100% das pessoas iam viver em bairros sociais que era o que provavelmente aconteceria mas pronto digo-vos isto apenas porque nós também queremos fazer política e temos falado muito daquilo que temos feito temos falado muito dos recursos que temos utilizado que são os vossos recursos que nós administramos para devolver à cidade tem sido esse o nosso papel mas também é bom que quando saírem daqui fiquem com a certeza que às vezes ouvimos coisas que afinal pretendem apoucar a cidade nós não apoucamos a cidade do Porto nós amamos a cidade do Porto gostamos muito da cidade do Porto e aquilo que propusermos sempre será sempre no sentido de sermos mais de sermos melhores de sermos exigentes de dizermos que queremos aquilo a que temos direito a que vocês têm direito a que eu tenho direito a que os meus filhos têm direito a que os meus netos têm direito e isso não pode ser naturalmente hipotecado relativamente àquilo que é a realidade tentando construir uma realidade na base de fake news proponham coisas diferentes as nossas é ótimo que proponham nós temos as nossas opções mais do que isso temos o caminho trilhado já não enganamos ninguém nem surpreendemos ninguém e continuamos a fazer como há oito anos há oito anos os poucos que aqui estão que andavam aqui pelas ruas de ramalto e houve algumas era difícil encontrar pessoas andávamos com muito calor no meio do verão vinham pessoas perguntar o que é que se nós prometíamos isto ou aquilo eu que não tinha experiência nenhuma há oito anos atrás dizia olha eu não prometo nada nós podemos dizer que continuamos a não prometer nada sabem porquê? porque agora passado oito anos as pessoas já sabem que nós somos capazes de fazer que somos capazes de as surpreender e sabem outra coisa e quando não fazemos é porque não conseguimos fazer não somos perfeitos nenhum de nós é perfeito vocês não são nós aquilo que fazemos e aquilo que faz o meu executivo e fará o futuro executivo e farão as juntas de freguesia que nós controlamos é olhar para os cidadãos não é fazer não é prometer não sei quantas dezenas de milhares de casas não é possível lamento lamento nós não podemos prometer coisas que não vamos entregar gostaríamos imenso de prometer mas este não é o nosso tempo o nosso tempo não é o tempo da promessa o nosso tempo é dizer assim nós estamos aqui com vontade de continuar a gerir a cidade fazendo com que a cidade seja e regresse ao tempo do Paulo Cunha Silva mais confortável e mais interessante a felicidade que nós introduzimos na política e que nós notamos nos sítios mais recónditos da cidade mas também nos sítios mais confortáveis da cidade como este é isso que nós vamos continuar porque afinal é isso a cidadania há outras coisas que nós vamos tentar para a cidade vamos tentar exigir sempre e nós exigimos sempre nós exigimos sempre às vezes dizem o Presidente da Câmara parece ter uma grande relação com o governo não é fácil é porque nós exigimos e exigimos aquilo que nos é devido exigimos aquilo que é justo para nós e isso nós fazemos também por uma razão porque não há nenhum governo seja este seja aquele ou seja outro qualquer que nos possa calar sabem porquê nós somos independentes e como somos independentes independentes do poder porque não nos perdemos nas jogadas partidárias porque nenhuma destas pessoas está aqui porque algum dos partidos nos exigiu ou nos apontou o dedo e disse que tinha que ser este nós temos esta capacidade de exigência e esta capacidade de exigência é aquela que eu espero que a Patrícia tenha comigo que tenha com o Executivo Municipal se todos nós ganhámos as eleições como antinham António Gouveia que teve comigo muitas vezes exigência às vezes irritava-se comigo é ótimo quer dizer que quer mais era ótimo ficava mesmo irritado não ficavas António é verdade ora diz lá ficava irritado e isso faz parte isso faz parte porque o nosso movimento o Francisco Ramos nunca ligou para o António Gouveia a dizer António Gouveia nunca convém causar dificuldades ao presidente da Câmara que é nosso nunca te ligou para não estão a ver isto é um movimento independente e por isso meus queridos aqui à Porto agora e sempre boa tarde Aplausos